Gente, uma novidade para vocês que acompanham aqui a Tibaia TV. A partir de hoje, a Ana Gouveia é a mais nova contratada da Tibaia TV. Isso é uma coisa antiga, a gente já vem brigando por isso, tem tanto, tem tanto, tem tanta brincadeira. Cotidiana agora é a Tibaia TV. Nossa, cuidado com o que você fala, isso daí pode dar muitos problemas. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Prazer em recebê-la aqui. Agora, eu vou saber que problema pode dar. Não sei, aí deixa as pessoas que estão assistindo entenderem e pensarem o que elas bem quiserem. Pode criar animosidades aí no mercado. A gente brinca, eu estava brincando com o Palama antes de a gente marcar essa gravação. Ou concorrente, 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 virou concorrente. Então, a partir de hoje, concorrente. Então, vira para lá. Estamos juntos aqui no estúdio gravando. Ana, muito legal estar te recebendo aqui. Eu queria saber um pouquinho, a gente te convidou em virtude de um trabalho que você já realiza desde 2011, que são apresentações teatrais. Explica um pouquinho para a gente esse trabalho que você desenvolve. Então, primeiro, eu quero agradecer você abrir as portas aqui. Esse concorrente bonzinho. Esse concorrente delicioso, eu acho que não vai ao ar, hein, gente? Aquela louca que grava e não põe no ar. Mas, agradecer esse espaço. Então, acho que muita gente já sabe das entrevistas que eu dei, que eu sou jornalista, mas eu sou atriz também de formação. Então, assim, o teatro sempre, na verdade, norteou a minha vida. Eu passei a ser jornalista depois que eu vim morar em Atibaia, né? Até então, nem, enfim, nem sonhava com isso. Não, não. E, então, eu, quando vim para cá, a minha ideia era continuar o meu trabalho. Fazendo a dublagem, dando aula de teatro, que tanto que eu dei uma época na Escola Terra Brasil. Antes, né, de fazer minha faculdade de jornalismo. E o meu sonho sempre foi trazer esses espetáculos para cá. E aí, enfim, não rolou, porque essa coisa não tem espaço, não tem teatro, não tem não sei o que. Eu não contava com isso, com esse detalhe, né? Aí, enfim, foi rolando. Mas aí, em 2011, eu falei, não, pelo menos os espiritualistas, que é a minha praia, que eu gosto, eu vou trazer, porque não tem essa necessidade tão, assim, vamos dizer, é... Um mega espaço, né? E as pessoas entendem que, mais que a questão estrutural, é a questão doutrinal da coisa, né? Da doutrina, do estudo. Então, tem outro peso. Então, eu comecei a trazer nos clubes que a gente tem aqui na cidade. Apesar das pessoas não gostarem muito, porque não tem uma estrutura e tal, 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 tal. Mas era assim que a gente trabalhava. Até então, esse ano, né, no primeiro semestre, também trouxe um espetáculo e tal. Aí, dessa vez, eu resolvi, até por conta disso tudo, fazer essa opção de fazer Bragança Paulista. Porque tem a Casa de Cultura, que é um lugar muito legal. E a gente está tentando, então, movimentar a galera de Atibaia, que não é tão longe, para ir para a Bragança Paulista assistir Um Amor de Renúncia, que é uma adaptação do livro Renúncia, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que é um livro muito importante dentro da doutrina. E aí, a gente vai experimentar, fazer na Casa de Cultura. E abre esse espaço para esse público de Bragança também conhecer o trabalho que você desenvolve. Apesar de que sempre vem gente de Bragança, Piracaia, sempre vem muita gente também. Dessa vez, até o pessoal de Limeira já entrou em contato, porque a gente divulga pela rádio A Boa Nova, que é uma rádio espírita, né, bem ouvida em São Paulo. Então, assim, vem sempre, gente. Mas, assim, vamos ver se dessa vez a galera de Atibaia vai, né? Atibaia é região, né? Sim, Atibaia é região. E esse vínculo existe, né? A gente vê na festa do peão, né? Quantas pessoas de Atibaia acabam indo para Bragança, né? As festas que tem aqui em Atibaia também, recentemente, no Aniversário da Cidade, tem muita gente de Bragança. E a gente está do lado, na cidade vizirma. É muito próximo, né? E eu acho que vale a pena, assim, eu resolvi porque eu acho que vale a pena. Porque a Casa de Cultura é legal. É legal não só para o público, mas para os atores, né? Porque você pega um clube, por mais que a gente faça uma adaptação, não tem um camarim legal, o palco não tem uma cortina, enfim. Às vezes atrapalha o cenário, é um cenário maior. Então, assim, precisa de uma estrutura, né? Ou seja, enquanto a Atibaia não tem o Cine e tal, vamos para Bragança fazer lá no Centro de Cultura de Bragança. Mais ou menos isso. É uma pena. Vamos aguardar. Ana, que dia, horário? Domingo agora, dia 23, às 19h30. Um horário super tranquilo, né? Aí... 18h30, depois dá para voltar ainda, assistir Fantástico. Dá, compede. Maravilhoso. Não percam muitas novidades esse final de semana. Não percam. E é um espetáculo que tem censura livre, né? Apesar de que a gente fala, é censura livre, mas claro, é um espetáculo lindo, é um romance, mas tem todo, né? Uma carga de informação da doutrina, que uma criança talvez não vá, né? Não é um espetáculo montado para a criança, mas é livre, é censura livre. Legal. Os ingressos antecipadamente ou no local? Com antecipação, as pessoas pagam meia, que é uma maneira que a gente tem de dar uma abaixada aí no valor. Quem participa do clube da Boa Nova, da rádio, paga meia mesmo no dia, porque leva a carteirinha do clube, quem já é do clube já sabe como funciona, eles sempre apoiam também as nossas iniciativas. Aí na loja Girassol, que é uma loja de roupa de Atibaia e Bragança, e qualquer dúvida também, alguns centros também, centro de Piracaia está vendendo, de Atibaia está vendendo, de Bragança, alguns centros espíritas, Verdade Luz, que é um centro super conhecido aqui, está vendendo. E qualquer dúvida, entre em contato com esse telefone aqui, esse aqui, né? Que está aparecendo aí na tela aí, será que está aparecendo? Deve estar aparecendo. É para estar aparecendo. Ai se não tiver. Ana, legal, queria agradecer a sua presença, né? É a primeira vez que a gente está te recebendo, teve o prazer de te receber aqui no Atibaia TV. Eu já fui várias vezes convidado do cotidiano, precisa me chamar lá para a gente fazer uma coisa. e mostrar que isso, na verdade, é muito legal, né? Acho que a gente sempre teve um carinho especial um pelo outro, né? Um respeito profissional muito grande. Já trabalhamos juntos literalmente. Então, acho que é isso, acho que a gente precisa parar um pouco com essas coisas. Ah, mas a Ana é de tal, meu, para, 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 para. Olha, todo mundo em prol da mesma coisa, cada um nos seus meios de comunicação e cada um tentando correr atrás do seu trabalho, não é? Exatamente. Então, eu acho. Fico feliz de estar aqui também. Ana, obrigado, obrigado a você que assistiu. Participe, vá para Bragança, assista a peça, tecla, compartilha com as pessoas que você viu essa matéria, que interessa, ou pessoas que você conheça, que possam interessar, que estarão presentes lá em Bragança. E Ana, mais uma vez, um super beijo, um super obrigado. Valeu. E a gente se vê já, já, mais uma vez na Atibaia TV. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL